Arrobas! Peraí, deixa eu fechar esse guarda-roupa aqui, porque né, a gente não precisa. Arrobas! Gente, eu tava aqui revirando algumas fotos antigas minhas, e eu tava chorando de rir com algumas fotos sozinha aqui no meu quarto, e eu falei, perguntei a mim mesmo, por que não fazer um vídeo dessas fotos, né? Vamos queimar, fazer uma queimaceira geral aqui, logo de cara. Então eu decidi fazer um vídeo mostrando algumas fotos antigas minhas, porque se vocês acham que eu sou feia hoje, vocês não viram as minhas fotos antigas. Separei, na verdade não separei não, é que pobre guarda álbum de fotografia... Opa, já tem uma foto do meu irmão aqui, semenu, deixa eu virar. Pobre guarda álbum de fotografia em caixa, ó. Antes era caixa de sapato, hoje minha mãe ela deu uma inovada, como ela é professora, ela é cheia dos dotes, né? Ela deu uma inovada, como vocês podem ver aqui, ó, essa caixa era da Sodie, aí ela só deu uma encapada. Mas vamos lá. Vamos começar pelo meu álbum de criança, que vocês podem ver, é bem antigo, bem velho, não tem nem capa mais, porque já faz 20 anos, né? Mas vamos... O meu álbum de infância, ele já começa como? Com essa foto aqui, que minha mãe vai me matar se ela ver o vídeo depois. Gente, eu tô com a unha sem fazer, porque não deu tempo de me marcar manicure. Deixa eu guardar essa foto aqui pra depois. Essa foto aqui é minha mãe, quando ela tava grávida de mim. E minha mãe, ela é uma pessoa que tem 1,45m de altura. Eu nasci com 51cm e 4,150kg. Imagina um bebê obeso dentro de uma pessoa de 1,45m. Ela vai me matar, porque eu tô expondo essas fotos. Tá difícil. Gente, o que as pessoas antigamente tinham na cabeça de colocar esses adesivos em foto? Que coisa brega, meu Deus! Vocês podem ver que eu sou velha, quando... Olha como o meu álbum de foto tá. Só tem isso aqui pra segurar os plásticos, porque nem capa mais o álbum tem. E eu era uma bebê que eu tinha testas. Eu não tinha beleza, mas testa eu tinha, olha isso. Testa era uma coisa assim que eu tinha pra dar e vender. Vou ver se eu acho uma foto. Tem uma foto... Ó, tem uma foto da minha prima. Surgiu uma foto da minha prima no meio do álbum. Minha mãe me deu na laranja. Olha esse cabelo da minha mãe, de senhora da congregação. Gente, ó a minha vozinha aqui, toda moderna. Mas o que eu quero mostrar agora pra vocês é uma foto que ela compromete um pouco a minha infância. Por quê? Eu sou traumatizada porque minha mãe nunca deixava eu participar de festas juninas, de dança quadrilha, essas coisas. E teve uma vez que eu insisti muito pra minha mãe. E ela deixou. Só que minha mãe, ela não deixava também pelo motivo de que eu era uma pessoa muito envergonhada. Eu era muito tímida. Então eu não tinha essa desenvoltura igual eu tenho hoje. Então ela já sabia que se eu... Ela ia me arrumar, ia colocar trancinha, fazer bolinha na minha cara. E quando eu chegasse lá eu não ia dançar. Porque eu ia ter vergonha. Eu era uma pessoa que tinha muito vergonheira. Então, minha mãe deixou eu dançar na festa de Nina. Só que quando chegou lá eu não dancei. E ela falou assim, filha, vamos pelo menos tirar uma foto com a mamãe, né? Minha mãe era da congregação nessa época. Mentira, ela não era da congregação, mas ela tinha cabelo bem comprido. E ela usava saia. Olha essa foto. A cara de que tava animadíssima pra tirar foto. Naquela época... Eu nunca gostei de tirar foto, gente. Eu comecei com isso de tirar foto depois que eu cresci. Mas olha isso aqui. Quem foi que passou lápis? Eu tô parecendo a... Mulher do faraó, como chama? A mulher do faraó que usava uns lápis desse jeito. É... Cleópatra. Tô parecendo a Cleópatra. Olha aqui. Esse lápis aqui. Quem passou esse lápis no meu olho, pelo amor de Jesus? Meu Deus. E eu não dancei, ó. Também, né? Com essa maquiagem ridícula que fizeram em mim, eu não ia ter coragem dessa mesmo. E minha mãe, ó. Índia seus cabelos. Olha onde o cabelo da minha mãe era. Ai, eu amava o cabelo da minha mãe assim. Hoje ela usa o cabelo curtinho. Para o outro álbum. E esse álbum tem uma história engraçada. Por quê? Meu irmão, ele tinha uma bicicleta. Ele era... Meu irmão é sete anos mais velho que eu e ele tinha ganhado uma bicicleta. E eu cismei. E eu falei para minha mãe que eu queria uma bicicleta também. Porque se ele podia ter, eu também podia ter uma bicicleta. E é isso que... Minha mãe comprou uma bicicleta para mim. E eu falei para minha mãe que eu queria tirar foto. E eu subi na bicicleta dentro de casa. E tirei a foto. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui. E podemos ver que eu sabia sorrir. Isso tinha uma coisa que eu sabia fazer. Essa coisa era sorrir. Olha, eu agindo naturalmente aqui dentro da minha bicicleta. Aqui, ó. Não, olha essa foto. Eu tirei foto segurando o álbum da Eliana, gente. O álbum. O álbum da Eliana, não. O CD da Eliana. É, um álbum, né? De Eliana. Olha aqui, eu de novo na bicicletinha. Gente. Cara da felicidade, olha. Você pode ver a felicidade estampada no meu rosto. Nessa foto aqui, ó. Que beleza de foto. Aí, gente, nessa foto a gente pode ver que a minha mãe, ela queria muito ter um filho homem. Minha mãe queria muito ter um filho homem. Por quê? Porque eu era mulher. Ela teve meu irmão mais velho, mas... Eu era mulher e ela consegui... Ela continuava insistindo em colocar a roupa de homem nos filhos dela. Então, eu fui pra uma formatura, a formatura do meu tio do exército. E ela colocou essa roupa aqui em mim, ó. A roupa que ela colocou em mim. Gente, isso aqui não é roupa de homem. Eu não sei o que que é. Minha avó também tá vestida de homem. Porque ela tá de... Olha essa aqui, olha. Minha avó... Mas, olha essa aqui. Não é roupa de homem? Desculpa. Mas é roupa de homem, né? Isso aqui não é roupa de menina, não, gente. Isso aqui era o que tinha na época. Mas era fofinha, ó. Mas a testa também tá aqui. A testa tá em todas as fotos. Passado alguns anos, vocês podem se perguntar assim... Ah, Luana, mas melhorou, né? Você começou a se vestir melhor. Não. Não comecei a me vestir melhor. Por quê? Porque ainda... Ainda era minha mãe que comprava minhas roupas. E minha mãe, ela nunca teve uma coisa de moda. Pá, e tudo. E teve uma vez que minha mãe ia se formar na faculdade. Ai. Minha mãe fez faculdade de pedagogia. E ela ia se formar, né? E ela passou o dia no salão. E pá, pá, pá. Fazendo cabelo e tudo. E ela me deixou na mão da minha avó. Na mão da minha avó pra me trocar. Então, assim... Se minha mãe não manjava de moda, a minha avó muito menos. Vou até mostrar aqui pra vocês como minha mãe tava bonita. Opa. Como minha mãe tava bonita na formatura dela. E olha que beleza, gente. Ela já tava com o cabelo curtinho aqui. Com os brincão. Né? Já tava mais moderna. Aí... Eis que a minha mãe me deixa sozinha com a minha avó pra minha avó me arrumar. Olha como a minha avó me vestiu pra formatura da minha mãe. Tava com uma saia... Tava com uma saia jeans, uma camiseta. Ela colocou uma camiseta pra eu ir pra formatura! Colocou uma camiseta e... O que choca é a minha gladiadora. Eu tava de gladiadora. Porque depois da formatura eu ia com o Josuelo, tá? E Jericó. Olha aqui! Minha avó continua nos terninhos dela, né? Mas dessa vez deu uma piorada. Porque o terninho preto lá da formatura do meu tio era melhorzinho. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. E eu era gordinha? Eu sempre fui gordinha? Olha aqui! A gordura saltando da sandália. Meu Deus do céu! Não, meu tio também não sei onde meu tio ia, né? Olha isso aqui. Com esse colar. Meu Deus do céu! Sabe os traumas de infância? Que as pessoas não me vestiam direito? Eis que entrei no ensino médio. Pô, ensino médio, me libertei, aí eu vou começar a me vestir direito. Não! Não comecei, não comecei. Não me cuidava, não me cuidava. A gente pode ver por essa foto que a testa tá presente, como todas as vezes. Mas olha aqui essa progressiva que já tinha passado da data de validade já. Aí temos a testa, né? A sobrancelha que a gente não fazia ainda. Esse sorriso que a gente não... Eu fiquei um bom tempo sem saber sorrir, gente. Aprendi a sorrir há uns dias atrás. Aí foi o meu vestido. Eu coloquei um cinto pra ir pra minha formatura. Um cinto no vestido, não sei porquê. Minha unha ruída, porque eu ruí a unha. Mas o que pega é isso aqui. Quem foi que me deixou ir pra formatura de relógio? E aí, gente, meu BFF. Ele é meu melhor amigo. Ele também tava feio. Olha a época que eu tava com umas espinhas. Olha, uma coisa que a gente... Vamos nos atentar. Eu não tinha espinha nenhuma. Não tinha espinha. Eu comecei a ter espinha depois que fui pra faculdade. É, engraçado, né? E o Álvaro não. O Álvaro sempre teve espinha demais. E ele usava essa franja suada na testa e ficava com mais espinha ainda. Aí, aqui tá o bonde das popozudas, né? Que eu falo... Enfim, vamos pular essa foto. Essas empresas que fazem fotos de formatura, elas fazem as fotos no dia da formatura. E uns dias antes, elas tiram umas fotos com capelo, com beca. Antes da formatura. E nesse dia, não me avisaram. Não me avisaram que ia fazer essas fotos lá na escola. E eu fui... Esse jeito aqui, ó. Pra escola. O cabelinho com a progressiva que tava passada, né? E eu tinha uma monocélia. Por quê? Porque eu não fazia a sobrancelha ainda. Olha a falhona da sobrancelha. Não sabia sorrir também. Só que o que mais me deixa brava nesse álbum, o que mais me deixa indignada, é este anel de asa. Eu tirei todas as fotos da minha formatura com esse anel de asa. Por quê, Deus? Por quê? Por quê? Porque me desastre fazer isso. Ai, olha essa, mano! Com a mão no peito. Tava com a mão no peito, tirando foto, honrando a bandeira do Brasil, do São Paulo, do Corinthians, com anel de asa. Meu Deus do céu. Fazendo uma pose aqui com o All Star sujo. Que o All Star é uma coisa que viveu comigo durante muito tempo, o All Star. Meu grande companheiro. Eu vou frisar nessas duas pessoas aqui, que era eu e a Larissa. E a gente estudou junta no ensino fundamental. E na faculdade, por um acaso do destino, a gente se encontrou de novo e a gente se tornou melhores amigas. Eu e a Lari, ó. Ela é minha amiga até hoje. Então é isso, gente! Essas foram as minhas fotos. Minhas fotos bostas da minha infância, da minha adolescência. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo se você não gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos e tal. E é isso aí! Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!